A Máia é o próximo como a ti mesmo. Passa por ali duas mulheres cristãs que olhando aquela cena se enjoam, condenam-se e se afastam dali como se fossem melhores do que aquela mulher. Passam tudo com amor. 1 Coríntios 16, 44 Passa por ali também o pastor que olha e finge não ver nada. Quem odeia seu irmão é assassino e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Por fim, passa por ali uma terceira mulher que olhando aquela cena se enche de compaixão, se assenta ao lado, pega em sua mão e começa a lhe falar sobre o amor de Jesus. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Jesus, perdoem como o Senhor lhes perdoa. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja um juízo em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo e sejam agradecidos. Jesus coloca o próximo à nossa frente como representante dEle. Jesus está dentro de nós, mas a única maneira que temos para manifestar o amor a Ele é projetando no próximo. O que fazemos ao próximo é feito a Jesus. O que agrava a situação é que Jesus não qualifica esse próximo. Não é para fazer o bem, só para aqueles que nos fazem bem, mas também para aqueles que nos odeiam e nos maltratam. Deus faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Assim também devemos amar o nosso próximo. Ame o teu próximo com a si mesmo. Marcos 12, 31a